Salve rapaziada, beleza? Já tá na área, como é que cês tão, véi? Então, vídeos indiferentes do que a gente tá acostumado, vamos fazer um react ao novo trailer do Apex Legends que eles acabaram de lançar o trailer daquela imagem vazada do Revit, aparentemente apunhalando o Forge pelas costas. Então, vamos lá começar o react. Tá. Opa, Blood Violent. Então, aparentemente se chama Suns com Sun. Olha o jornalzinho. Olha, velho, o Revit. O Revit. Ok. Caralho, cara, tiradão, véi? Ótimo. Jimmy, ok. Ó, legal, ali tá James The Force McComben. É, cinco vezes seguidas, campeão dos jogos Apex. Legal, legal. Sou abençoado. E eles merecem respeito, é importante, é isso mesmo. Cara, ele tem muito jeito de folgar, dá um, ele é muito doido. Oxe, que isso, velho. Problemas técnicos. Barulhês. Ó, o Revit, velho. Que isso, velho. Cês viram isso, rapaziada? O Revit simplesmente chega na cena e mete e apanha. Vamos ver de novo aqui, rapidinho. Ó, eles nunca bateram de frente com ninguém como eu. Cara, ele é muito tirado. Tem um risco da sobrancelha também. Ó, a cena de as luz apagando novamente. Então, aparentemente, o Revit... Deixa eu pausar nessa cena. Exato na cena em que ele coloca a cabeça no ombro dele e apunhala ele pelas costas. Então, quer dizer que o Revit simplesmente consegue se teletransportar pelos locais, velho. O que é muito foda. Rapaziada. Caraca, velho. E dá pra ver pela primeira vez que surgem cenas de sangue, né? Aparentes. Mano, o que é muito foda. Então, rapaziada, aquela nossa teoria de que aparentemente o Forge era só meio que um fantasma tá correta. Então, a gente acertou pela primeira vez, né? Alguma teoria no Apex. E que, tipo assim, ele ia ser só mais um jeito de hypar o Revenant. O que, porra, tá muito certo. Foi o que aconteceu. O que todo mundo tava esperando. Que o Revenant simplesmente ia chegar e matar o Forge. Que o Forge era só meio que um fantoche da Respawn pra enaltecer ainda mais o Revenant. Mas, rapaziada, deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre isso. Esse é o vídeo rapidão que eu tô fazendo. É muito diferente do que eu costumo fazer. Porque, querendo ou não, eu não tô mostrando a minha cara feia aqui pra vocês. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa a sua opinião aí nos comentários se vocês curtiram ou não. Provavelmente o Forge não vai aparecer na Season. O que é muito legal pra mim, por exemplo. E muito triste pras outras pessoas que estavam admirando o Forge. Por exemplo, o Fox. O Fox falou que queria ele no Apex. E que ele vai odiar o Revenant. Ele iria odiar o Revenant se acontecesse isso, velho. Isso aqui é, porra, muito foda. Então, deixa aí nos comentários. Deixa o seu like. Valeu, um abraço.